Olha só pessoal, esse é mais um Fala Carlão, você já sabe o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente tá na cobertura total aqui da AgroTins 2024, oferecimento da plataforma AgroRevenda e também do Bradesco. Muito obrigado por você acompanhar nosso trabalho. E como eu sempre digo, Deus me ajuda uma barbaridade, eu tava aqui dentro dessa sala pra gravar uma entrevista aqui com o Volnei do Fazendão. E aí chega quem? O vice-governador do Estado, que tá aqui do meu lado, gente. Olha que nome interessante, parece o seguinte, que ele nunca perdeu uma eleição na vida. Eu tô falando do Laures Moreira. E se o cara é vice-governador, nunca perdeu a eleição na vida, a tendência é que quando eu voltar aqui em 2027, quando eu só vou fazer cobertura aqui do AgroTins todos os anos, é provável que o senhor vai ser o próximo governador, hein, Laures? Olha, eu sempre tive a preocupação de trabalhar e trabalhar muito e fazer um bom trabalho. O Tocantins é um estado que tem crescido muito, eu conheço com profundidade o estado, tive o privilégio de nascer aqui. E é um estado que eu conheço desde a época que a gente produzia simplesmente para subsistência. E hoje é o grande produtor de grãos. Nós saímos da condição de produtor de subsistência, transformamos no terceiro maior produtor de arroz do país. E hoje soja e milho estamos entre os grandes produtores. Do norte somos o maior produtor, se incluiu o nordeste, ficamos em segundo lugar na produção de grãos. E com a tendência de crescimento muito grande. O estado tem os melhores índices de crescimento do Brasil. É um estado com infraestrutura privilegiada, uma ferrovia que atende o estado de norte a sul, diversas rodovias federais, entre elas 153, que é uma rodovia muito importante, que vem desde Bajé, lá no Rio Grande do Sul, ao extremo norte do país. Então, um estado que está perto do nordeste, que tem quase 60 milhões de habitantes, que tem mais dificuldade de produzir alimento e nós temos uma facilidade enorme. Então, aqui é o lugar para quem quer empreender, ganhar dinheiro e fazer grandes negócios. Esse exemplo é o Grupo Fazendão, que é um grupo novo, surgiu aqui no estado, dentro de 20 anos, já está entre os 70 maiores do agro no nosso país. E começou praticamente ontem. Pois é, e começou, está entre os maiores e está com um apetite danado, né? Até uma maquete ali que, rapaz, o homem está investindo muito aqui no estado, né? Sempre crescendo. O Vôno é uma pessoa que tem uma visão muito grande, onde ele sabe da importância que é oferecer para quem produz oportunidade de negócio, e ele é isso, ele é sempre estar com a prateleira cheia de oportunidade para as pessoas. Tem investido na produção de soja, de bovinos, na produção em parcerias com o produtor de soja, de milho, com esmagadora do estado. E o estado está pronto para agroindústrias. E é isso que eu quero convidar as pessoas para trazer as agroindústrias para o estado de Tocantins, principalmente na área de aves e suíno. Nós temos um potencial muito grande, uma produção muito boa de farela de soja, de milho. Então, o estado está pronto para crescer e crescer muito. Escuta, antes, a gente já chegou aqui com o pé no peito hoje, mas aqui no Fala Carlão a gente diz que ninguém nasce vice-governador, nem deputado, nem nada. E o senhor está me contando, o senhor tem dupla nacionalidade. O senhor nasceu ainda no estado de Goiás. Conta um pouquinho da sua história para mim, porque até chegar a ser vice-governador, eu imagino que tem uma trajetória interessante. Olha, meu pai veio para cá na década de 48. Naquela época, essa região era um vazio demográfico. O que atraía as pessoas naquela época eram os minérios. Tocantins teve uma parte sudeste que foi habitada no século XVIII, onde vieram muita gente para explorar principalmente o ouro. E depois, na década de 48, vieram muitos nordestinos explorar a atividade de cristal de rocha. E meu pai foi um desses garimpeiros que vieram para cá. Você imagina o Tocantins e a Belém-Brasília. Sem Brasília, o tanto que era difícil a vida aqui. Então, era uma vida de produção praticamente de subsistência. O minério que era produzido aqui, geralmente era levado de avião monomotor, voltou principalmente para o Rio de Janeiro, principalmente o cristal de rocha, mas a dificuldade era enorme. Então, conheço todas as dificuldades possíveis de quem já morou nesse estado e viu o crescimento, a evolução. Depois, nós tivemos o privilégio de vir a Embrapa com tecnologia, com pesquisa, desenvolver o Cerrado Brasileiro, dando alternativas para quem quer empreender. Então, conheço com profundidade todo o estado de Tocantins. É um estado enorme, maior do que vários países e que oferece um leque muito grande de oportunidades. Transporte fácil, principalmente para exportação, através da ferrovia. Nós estamos perto de um mercado consumidor, que é o Nordeste Brasileiro, que tem mais dificuldade de produzir alimento. Então, não tenho dúvida que vai ser um dos grandes estados, uma das grandes economias do país, dentro do curto espaço de tempo. E vocês olham, ontem eu conversava com o governador aqui, rapidamente, ele passou em um outro estande aqui na feira, e vocês olham com muito carinho e tratam com muito respeito o agronegócio aqui, né? O agronegócio tem importância muito grande para a gente. É a principal atividade econômica, atividade que cresce muito. Nós ainda não conseguimos explorar todo o nosso potencial, porque nós precisamos de investidores que realmente querem investir mais no estado. estado aberto, ainda com terras relativamente baratas, quando compara com o restante do Brasil. E eu tenho certeza que cada ano mais vai crescer. Eu não tenho dúvida que o Tocantins, dentro do curto espaço de tempo, vai deixar de ser a 24ª economia e passar a ser a 14ª, 15ª, dentro do curto espaço de tempo. E vocês estão fazendo de tudo para atrair gente, né? Eu venho aqui, eu sei das agendas do povo aí, agenda de investimento, agenda de atrair empresários. Nós temos aqui, nós temos as menores taxas de juros do Brasil, porque ficamos na região amazônica, onde você tem uma série de incentivos. Então, o Tocantins tem a vantagem de ter as características do Centro-Oeste com juros mais baratos, com melhores oportunidades para quem quer investir. Agora, e o futuro? O futuro ao povo pertence. Eu sempre digo que a gente tem que estar preparado para qualquer missão. E eu sempre procurei estar preparado para exercer bem qualquer cargo que eu venha a exercer no meu Estado. Qual que é o desafio que o senhor enxerga, assim, de médio e longo prazo do Estado? É a agroindustrialização. Essa é uma vocação nossa. É muito forte, tanto na área da mineração, como também na área do agronegócio. Eu entendo que é hora do Estado cuidar da agroindústria, principalmente, deixar de ser o exportador de proteína vegetal e passar a ser o exportador de proteína animal. É, já estou... Conversei aí outro dia com o Zé Eduardo e ele falava exatamente isso. O foco dele é transformar, é não vender, não mandar boi-vivo para o resto do país. É transformar aqui, né? É, nós precisamos fazer isso. Na cadeia bovina, até que a gente já está industrializado nessa área hoje, as nossas plantas figuríficas atendem 100% da nossa demanda, mas tem alguns setores que nós precisamos incentivar, principalmente a criação de pequenos animais. Aves, suínos, são importantes para o desenvolvimento do Estado e nós estamos buscando isso, trazer criadores desses pequenos animais e trazendo a agroindústria, porque realmente para viabilizar a criação dos pequenos, mas a agroindústria tem que vir junto. Maravilha! Parabéns aí pela Agrotins, é o meu terceiro ano e cada vez que eu venho aqui ela está melhor. E eu espero o ano que vem, eu estava conversando com o Jaime Café, ele está me falando que são 25 anos de Agrotins, vocês têm que preparar uma festa bonita aqui para a turma ano que vem. Aqui é o retrato do que acontece na economia do nosso Estado. O Estado cresce, o setor é forte, as pessoas ganham muito dinheiro, nós temos vários exemplos de empresários aqui, com curso de espaço de tempo, deixaram de ser pequenos e se tornaram grandes. Então é o lugar das oportunidades. Você vai lá no Paraná, você não consegue plantar mais milho e nem soja, porque todas as áreas já estão ocupadas. No Tocantins nós temos condições de multiplicar por 10 ainda a produção que nós temos no Estado. Maravilha! Desejo muito sucesso para o senhor aí, que 2026 está chegando rápido, viu? Vamos continuar trabalhando. Nós queremos que o Estado industrialize, que dê oportunidade de emprego. Eu não tenho dúvida que o futuro do Brasil é aqui. Maravilha, gente! Laurez Moreira, vice-governador do Estado do Tocantins, conversou conosco direto aqui do Fazendão, direto aqui da sala de reuniões do Fazendão, nessa Agrotins, que é um espetáculo. Gente, fala Carlão, vai ficando por aqui. E é o seguinte, né? Vamos combinar que só essa entrevista com o vice-governador já vale a sua inscrição, a inscrição de toda a sua família, todos os seus amigos aqui no nosso canal. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê com certeza absoluta no nosso próximo programa.